Um seminário virtual organizado pelo BNDES reuniu autoridades para debater as perspectivas de investimentos e os impactos econômicos no setor postal com a privatização dos Correios. O projeto de lei que atualiza o marco regulatório do Sistema Nacional de Serviços Postais está sendo analisado no Senado Federal. A forma de se comunicar mudou nos últimos anos com a redução do envio de cartas e telegramas. Esse foi um dos principais assuntos da Mesa Redonda Virtual, realizada nesta quarta-feira, que também debateu as mudanças no comércio, com a ascensão das compras online. Essa transformação está necessária de uma mudança tecnológica, seguida de uma mudança de comportamento do consumidor. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, apontou que existem vários desafios encontrados no meio jurídico para a desestatização da empresa e que a AGU trabalha nesses casos. Ele também destacou as vantagens econômicas da privatização dos Correios. Com essa desestatização, possamos investir R$ 2 bilhões por ano e fazer com que a empresa seja cada vez mais competitiva. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem 358 anos e está presente em todos os municípios do país. Segundo o Ministério das Comunicações, o projeto de lei que determina a privatização da empresa, entregue ao Congresso Nacional, elenca uma série de ações para que as populações de pequenas localidades tenham um serviço postal de qualidade. Asegurar a manutenção da exclusividade da empresa para o serviço de carta, a criação de uma tarifa social para atender os usuários que não tenham condições financeiras para arcar com os custos dos serviços, a garantia de universalização e acesso do serviço a todos os brasileiros. Potencializar ela a voar o voo mais alto que ela pode dar. Com as preparações necessárias, arca bolso societário necessário, balanço necessário. E aí O que é isso?